Oração Novena ao Sagrado Coração de Jesus Ó meu Sagrado Coração de Jesus Em vós deposito toda confiança e esperança Sois vós o Senhor do Universo Sois o Rei dos Reis Vós que fizestes o paralítico andar O morto voltar a viver O leproso sará Fazei com que Vós que vedes as minhas angústias e lágrimas Bem sabeis de tudo e divino coração Como precisa alcançar esta graça? Convosco Mestre Tenho ânimo e alegria de viver Só em vós espero com fé e confiança Fazei divino e sagrado coração de Jesus Que antes de terminar esta conversa Que terei convosco durante nove dias Eu posso alcançar esta graça Que peço a ti com fé Como gratidão Passarei ao meu próximo O testemunho da graça recebida Para que as pessoas aprendam a ter fé e confiança em vossa misericórdia Ilumine meus passos Assim como o sol ilumina todos os dias o amanhecer E testemunhe nosso diálogo Amado Jesus Porque tenho confiança em vós Aumente cada vez mais a minha fé Que eu possa ser um instrumento do vosso amor Amém Sagrado coração de Jesus Eu tenho confiança em vós Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso vento e Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai e ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém 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 Amém